Olá, meus amigos, tudo bem? Você já pensou alguma vez em ser um profissional de saúde? Um cuidador da saúde do seu semelhante? Eu não estou nem falando em ser um médico, mas você ser alguém que entenda de saúde, um consultor de saúde para abençoar a humanidade, você já parou para pensar como temos pessoas doentes? Não existe uma casa que a gente entre que não tenha alguém doente. Costumo dizer que o nosso mundo está virado num vasto hospital. Quantos ao seu redor, na sua família, estão doentes? Talvez você mesmo. E que tal você aprender a cuidar da saúde de uma forma muito simples, muito prática, mas também de uma forma profissional? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Edomar Cunha. Sou iridologista, sou terapeuta naturista há 30 anos, sou professor de iridologia há 25 anos. O que é iridologia, professor? Iridologia é uma ciência que nos permite avaliar o estado funcional do corpo humano através dos olhos, através dos olhos, através da íris. As pessoas não se dão conta do que o olho pode revelar. Os sinais encontrados na íris nos dão muita informação do estado de saúde de uma pessoa. Quando você vai ao médico, qual é a primeira pergunta que o médico te faz? Quando você entra no consultório médico, o que o médico quer saber? Qual é a sua queixa? Qual é o seu problema? O que você está sentindo? Ele precisa reunir sintomas, informações, para tentar chegar a uma avaliação. A primeira exigência minha, como um profissional de saúde, iridologista, não me conte nada. Deixe o olho falar primeiro. Eu vou pegar uma simples lupa com luz e eu vou chegar no seu olho eu vou tirar uma fotografia da sua íris com equipamento simples, preparado para isso vou projetar a imagem na tela do computador e eu quero dizer a você como está funcionando o seu corpo aonde estão teus pontos fracos aonde não está funcionando bem as tendências hereditárias o caminho da doença porque você chegou até aqui o estado físico, mental e emocional da pessoa Ah, professor, mas isso é muito difícil Não, não é Não é Tá? Eu vou pedir licença para você agora Eu quero compartilhar uma tela Só um momento Vou compartilhar uma tela com você Ok? Ok Só um pouquinho Só um pouquinho aqui Isso Ok Eu vou te mostrar um PowerPoint Olha só Como é fácil aprender iridologia Fácil, professor? Muito fácil Tá? As pessoas acham que é um bicho de sete cabeças Não Iridologia é simples Claro que as pessoas Claro que as pessoas enfeitam E filosofam E percorrem por muitos caminhos Para te tomar tempo E te cobrar muito caro esse curso Viajam na maionese por aí Não, eu não sou desses professores Eu vou direto ao ponto Tá? Eu vou mostrar o que o olho revela E como solucionar o problema da pessoa De uma forma muito simples É um método não invasivo Não tem risco nenhum para a pessoa Esse procedimento Não causa nenhuma lesão Nenhum ferimento nos olhos Tá? Um método econômico Chega antes do médico Poupa o trabalho do médico Em vez de você ficar correndo De médico em médico De exame em exame A iridologia vai lá e aponta o caminho Se você precisar de um auxílio médico Você já vai com a avaliação pronta para o médico Para um procedimento médico Tá? E é um método científico Ah, não, professor Você está falando que é uma coisa fácil, simples E é científica Sim, é científica As pessoas têm medo Acham que iridologia é alguma coisa mística Das ciências ocultas Tem muitos evangélicos Que têm medo de vir para a iridologia Pensando que é alguma coisa espiritualística Não, iridologia é uma ciência Hoje ela está pelos meandros Das grandes universidades do mundo E do nosso Brasil Muitos trabalhos de conclusão de cursos Nas áreas de saúde São feitos em cima da iridologia Eu sou nutricionista formado O meu trabalho de conclusão de curso Na faculdade foi em cima da iridologia Existem dissertações de mestrado Tese de doutorado Tese de doutorado em cima da iridologia Por exemplo, na USP Uma das maiores universidades do nosso país Tese de doutorado em cima da iridologia É, e você não sabia disso Às vezes se enche de preconceito Se permita um método simples Mas de grande assertividade As estatísticas ao redor do mundo Dizem que esse método Tem de 60 a 95% De chance de acertar o quadro clínico da pessoa Pô, isso é uma grande assertividade Em termos de avaliação de saúde Eu que sou um profissional já de 30 anos Muitos casos é 100% de assertividade Pode fazer o exame complementar Ou examinou a iris, vai lá e confere Vai só sofrer, vai perder tempo Tá? E é uma profissão Que poderá mudar a sua vida completamente Mudar a sua vida pessoal Você vai ser um consultor de saúde Você vai crescer como pessoa Porque a iridologia nos faz Primeiro nos conhecer a nós mesmos Fisicamente E comportamentalmente A iridologia ajuda a melhorar a sua saúde Muitos alunos vêm para o curso doentes E saem daqui com a cura na mão Poderia contar N casos para vocês E levam a saúde também para a sua família Mudam a relação com sua família Depois desse curso A sua vida melhora Inclusive a sua vida financeira A gente não trabalha por dinheiro O dinheiro é uma consequência Mas é uma das áreas Que está em alta no mundo São as áreas de saúde De terapias complementares alternativas Então eu quero te chamar Para o universo da iridologia Olha que coisa linda Quando eu chego num olho desse Meu coração bate forte Porque eu vejo muita informação A primeira coisa Quando eu vejo um olho todo rasurado As fibras rasuradas Cheia de buraquinhos De aberturas De lacunas De pétalas Parece uma flor Olha só Isso é pétala Isso é lacuna Rasura nas fibras da íris A primeira ideia Que eu tenho É que é uma pessoa De estrutura Física Mais frágil Mais sensível Não quer dizer Que seja doente Mas ela tem muitas fragilidades Fragilidades estruturais Por exemplo Uma pessoa dessa Essa tem fragilidade de tecido conectivo Por natureza tem deficiência de colágeno Nas articulações Nas cartilagens Fragilidade respiratória Como essa aqui Glandular A zona glandular E além de mostrar A fragilidade Ela já mostra desequilíbrio Esta auréola branca Ao redor da pupila Existe um mapa da íris Que posiciona Em cada parte da íris Uma parte do corpo Esta região ao redor da pupila É a região estomacal E essa faixa mais clara Que é a cor dominante Indica um quadro de Hiperacidez estomacal A pessoa sofre de Acidez exagerada De gastrite Aqui tem alterações Na válvula cárdia Refluxo gastroesofágico Ao contrário De uma outra íris Como esta aqui Esta já tem uma textura Mais homogênea As fibras mais compactas Em tese Uma hereditariedade Mais forte Mais compacta Mas também Não é garantia de saúde Uma das primeiras coisas Que destaca aqui São umas estrias Olha só Uns anéis Que circundam a íris Aqui nós temos Essas estrias Se eu coloco Isso em relevo Aparece muito bem Uns anéis Circundando a íris Me diz que a cabeça Dessa pessoa Tem uma ansiedade mental Muito grande Mas esta escuridão No centro do corpo Diz que ela concentra Toda a sua ansiedade Para dentro Tudo no centro do corpo No centro da íris O centro do corpo A nível digestivo Os problemas desta pessoa São muito sérios Ela tem Hipocloridria crônica O que é isso? Deficiência de ácido clorídrico Tem dificuldade com digestão de proteína Não pode comer feijão Toma leite Queijo Carne Estufa Empacha Fica estufado Muitos gases Gastrointestinais E uma projeção Muito forte Para a cabeça Sendo a maior Causa De enxaquecas Eu digo sempre A hipocloridria crônica Não é a única Nós temos Outras causas Mas é a maior E mais importante Causa De enxaqueca Imagina Tu encontra pessoas Com 30 35 anos De enxaqueca E tu chega aqui Descobre na hora A causa E agora Como resolver Né Aqui nós temos Umas manchas Amareladas Na periferia Aquela pessoa Que vive Desanimada Cansada Sem motivo Aliás Que cor é esse olho? Meio esverdeado Não é mesmo? O meu olho é bem verde As pessoas Que nasceram Com o olho esverdeado Eu brinco sempre Eles não podem Ver sofá Eles não sentam Eles já vão se encostando Vão se aviando Vive Na sua grande maioria Não é uma regra geral Mas na sua grande maioria Os olhos esverdeados Vivem cansados Alergias Mucosidades Ites Rinite Sinusite Otite Amidalite Cistite Vive fungando Tá? Esse é o lado direito O lado esquerdo Olha que coisa Né? Só em você Resolver Esta hipoatividade Extrema Que você Devolve Energia Vida Pra essa pessoa Porque ela Parece que tá Meio morta Ok? Agora veja Esse outro olho Aqui ó De uma amiga Trabalhamos muito Tempo junto Ela ajudava A me organizar O trabalho Numa determinada Cidade Lá no sul Do país Sempre Ela era Dodói No fígado E aí eu tirei A foto da íris dela Fígado Vesícula Biliar Pâncreas A tripliciária Eu digo Ponto fraco Vivia estufadinha Aqui nós temos O intestino Com várias bolsas De vertículos Uma queda De colo O intestino grosso Na parte superior O colo transverso Em prolapso Caído Com muito reflexo Na área cerebral Reflexos Aqui no baixo ventre Veja só Quando eu examinei O olho esquerdo Dela A primeira coisa Que me chamou A atenção Além Do esôfago Do refluxo Esta grande Psora Essa grande Pinta Na posição Do Sigmoide O lado esquerdo Do intestino Falei Para ela Não tenho Nada Não sinto Nada Mas aí eu mostrei Para ela Esse outro Sinal Na área Do reto Ah Tem hemorroidas Mas eu me Impressionei Muito com Esse sinal Aqui Escuro Recomendei A ela Buscar um Médico E pedir Uma colonoscopia E o que Que deu Pólipo Intestinal Quantos Quadros Que nós Detectamos Indício De pólipo Encaminhamos A pessoa E as vezes Já era Até pólipo Maligno Início De câncer Intestinal E a iridologia Chegou Antes Antes Do sintoma Tá Olha que imagem Linda Essa aqui Para quem Não conhece Nada Uma imagem Muito linda Uma moça Uma jovem Mulher Uma estrutura Compacta Bonita Mas a primeira Coisa Que me Chama Atenção Essas Estrias Né Quantos E quantos Anéis Tem essa Pessoa Antigamente Eles chamavam Isso de Anéis Nervosos Nós hoje Corrigimos Anéis De Ansiedade Mas Não aquela Ansiedade Barulhenta Espalhafatosa Uma Ansiedade Mental Aquela Pessoa Que as vezes Está quieta Sozinha No trabalho Mas a sua Cabeça Não para Uma conversa Mental Repetitiva Uma Tagarelice Mental Porém Tudo Para dentro Tenta Segurar E aí Esses Montes Esses vários Sucos Radiais O corpo Começa a explodir Jogar Para fora E você Consegue Observar Uma coisa Diferente Nessa cor Aqui Parece Que pegaram Um spray De Um jato De tinta Né E Chapiscaram Essa íris E ela Ficou toda Granulada Eu brinco Com os alunos Que eu tenho Uma experiência Tal Que eu passo A mão Na íris Da pessoa Ora Ninguém Vai Vai deixar Acontecer Uma coisa Dessa Né Mas eu Digo Que eu passo A mão E eu sinto Umas Mamilações Né Uma forte Reação De alergias De flutuação Da glicemia No sangue Né Crises De hipoglicemia E com muitas Alterações Até mesmo A nível Mental A nível Cerebral Aqui nós Temos A marca Do hipotálamo E a área Psicológica Muito afetada E essa moça Estava numa crise E ela estava Grávida Quando ela me procurou Mas estava Numa crise De ansiedade De pânico De medo Deixou o marido Quase louco Graças a Deus Antes de nascer O bebê Conseguimos Dominar A ansiedade Dela Dar uma Tranquilidade Uma segurança O pânico Foi embora Tá Quando você Chega numa Íris Dessa Essa pinta Muito grande Chama atenção Claro que eu avalio A pessoa Como um todo Eu vejo aqui Uma acidez Estomacal Né Mas essa pinta Está na área Do dorso E eu fui direto Lá na pinta Naquela mancha Na coluna Ah E ela veio Por causa De muita rigidez Muita dor Na coluna Mas aí eu mencionei Outras áreas A área renal A área de ovários E este sinalzinho Sutil Aqui ó Este sinalzinho Sutil Interessante Falei pra ela Do pâncreas Ah Já estou Com um pouco De diabetes O sinalzinho Rápido Essas duas Criptas Grudadinhas Com aqueles dois Traços Que vem lá De dentro Sinal de pâncreas Corroborado Por uma marca No hipotálamo Muito fácil De detectar Tá Veja só E no olho Esquerdo Um sinal Além da acidez Estomacal De alteração De flacidez Na válvula Cárdia A boca Do estômago E quando eu falei Pra ela Ah Eu tenho Muito refluxo Imagina Lá no médico Vai ter que fazer Uma endoscopia Um exame Invasivo Em 5 segundos Eu chego No olho Esquerdo E eu vejo Esse sinal De alteração Na válvula Cárdia Com possibilidade De refluxo De hérnia De hiato Isso é muito fácil Olha que olho Manchado Uma estrutura Razoavelmente Forte Compacta Mas uma Personalidade Muito forte Era uma Jovem mulher Possante Uma mulher Forte Recente Enganhado Bebê Mas Por que Que ela Me procurou Pessoas Que tem Muitas Manchas Na íris Muitos Pigmentos São pessoas Que foram Educadas Num sistema Muito rígido São aquelas Pessoas Muito Racionais Analíticas Observadoras Detalhistas Controladora As coisas Tem que ser Muito do seu Jeito Não se Permitem Errar Muito Menos Que alguém Erre com Elas Que alguém Fale Com Elas Tá E esta Rigidez Mental Traduz Se Por Rigidez Física E olha Aqui o pé A mancha No pé No dorso Na área Das costas Lá no braço A queixa Dessa pessoa Dores No corpo Dores Estruturais Aqui na coxa Esquerda Na virilha Já indo Para a área Renal Dela Também Aqui Veja Em poucas Palavras Eu mostrei N situações Que dá para se Observar na íris Isso é só um começo Eu vou ensinar Para você O passo A passo Desde a história Os fundamentos Os fundamentos Científicos Vou mostrar A comprovação Científica Os trabalhos Científicos Que temos Para mostrar Que a iridologia Hoje é uma ciência Você vai aprender O mapa É um curso De dez dias Das oito Da manhã Às seis e meia Da tarde Você vai ter Uma verdadeira Imersão Na iridologia No assunto De saúde E a tua vida Começa a mudar No primeiro dia Porque é um curso Dinâmico Você participa Você pergunta Ninguém cochila Ninguém dorme Na sala de aula Aonde nós Trazemos muitas Experiências De trinta anos Cuidando das pessoas Nós vamos estudar Os teus próprios olhos Você vai sair Do curso Com a avaliação Da tua íris E o caminho Para a tua saúde E agora você vai sair A começar a ajudar A mudar A saúde Das pessoas Quando teremos A próxima turma Professor É um curso De dez dias A nossa próxima turma Do dia Doze Ao dia Vinte e dois De janeiro De dois mil e vinte Dez dias Intensivo Na cidade De Sorocaba Cem quilômetros Da capital Para quem é de longe De São Paulo Já imagina Ai São Paulo Não São Paulo é horrível Não É fora de São Paulo Muita gente Vem até É por Pelo aeroporto De Campinas Ou se vier Quem vem pelo aeroporto De Campinas Pela empresa azul Tem condição De a empresa A empresa tem um ônibus Que deixa aqui na cidade Quem vem por São Paulo Guarulhos Ou Congonhas Vai até a rodoviária Barra Funda E aí pega um ônibus Deixa aqui Tá É Muita gente Vem de ônibus De outras cidades Do interior É uma cidade Referência É uma cidade De 700 mil habitantes Aqui em Sorocaba Tá Como inscrever-se Entre em contato Conosco Eu vou deixar aqui Primeiro o telefone Do Instituto Projeto Plátano Que é o nosso instituto Que organiza Esses cursos É o 15 33 26 17 47 E também É o WhatsApp Que hoje todo mundo Fala pelo WhatsApp Peça mais informações Para Adriana Marisol Que é quem organiza Esses cursos Pelo 15 9 8 1 30 17 47 Eu quero ter Eu quero ter a alegria De te encontrar Nesse curso Quero ter a alegria De te encontrar Aqui nesse curso E te ensinar E te ensinar Como se tornar Um profissional De saúde Diferenciado Muita gente Milhares de pessoas Já passaram Pelos nossos cursos Hoje O que der tempo Que der tempo Eu vou te mostrar Você vai conviver É um grupo Que se forma Se torna Um núcleo Da família Da eridologia No Brasil E nós continuamos Te dando Suporte Apoio Por anos A fio Depois desse curso Né Não negamos nada Você está Numa circunstância Lá Um caso difícil Você fotografa A íris Me encaminha Eu vou te ajudar A responder A te solucionar O problema Ok? Então entre em contato Conosco Será um prazer Muito grande Te abraçar Dentro de uma Sala de aula Um abraço A todos E até lá